O relógio marca quatro horas Quatro horas respirando na cama Eu simplesmente não consigo dormir O que tá acontecendo? Oh meu Estou cansado e confio Minha cabeça fica imaginando coisas Quando elas se movem no meu quarto Achei um pouco lá fora Você Olhos quietos Silenciosos Silenciosos Como a noite Enquanto isso vou contando as horas E eu contei todos os dias Estou tentando fazer sentido Estou sempre tentando chegar até você Talvez você não percebeu O meu relógio já se quebrou A escuridão A escuridão não tomou conta Deixei o pulo lá fora E nunca vou saber Porque Deixei o pulo lá fora E finalmente vejo Onde amanhecer E aí 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 E aí